Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e voltamos ao mundo de Rio World, mas dessa vez com mods, tá? Eu resolvi começar a utilizar mods porque, como eu havia dito lá no começo, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu falei que primeiro eu ia dar uma olhada no jogo Vanilla e observar melhor as coisas, ver como o jogo funciona da maneira natural, entendeu? Para depois começar a inserir mods no jogo para ter uma jogabilidade diferenciada e tal, tá? Acho que agora eu já me sinto um pouco mais confortável para jogar com mods, tá? O jogo é muito bom, é muito divertido jogar esse jogo, é muito legal e os mods deixam ele ainda mais divertido, mas eu precisava, primeiro aprender a jogar, tá? Vamos lá, eu coloquei o nome de alguns inscritos aqui do canal, tá? Alguns já conhecidos, outros nem tanto, nós temos aqui a Juliana Menezo, ela é a nossa engenheira, temos o Murilo Santana, que é nosso médico, o Jackson Lemos, que é o famoso Jaclemos, né? Nosso minerador, o Natan é o faz tudo, Natan joga, joga Reward muito bem também, é, o Lennonblema, cuida, cuida dos animais e o... Hum, peraí, acho que tem uma coisa errada, ah tá, o Murilo eu já tinha falado, desculpa. É, eu instalei aqui o RIM HUD, né? Eu instalei vários mods, tá? Mas aí eu vou, o que que eu vou fazer? Provavelmente na hora que eu for editar o vídeo, eu vou colocar a imagem dos... dos mods que eu instalei e na descrição eu também deixo, é, na descrição do vídeo, os mods que estão instalados durante a série, tá? Mas assim, basicamente eu instalei o RIM HUD, né? Que é esse que mostra, é, toda a... Você clica no colônia e você tem já uma informação já mais clara de tudo que ele tem, né? Não precisa sair clicando aqui nas coisas pra ficar vendo é, o que ele é melhor, o que não tem, como é que tá o humor e tal, essas coisas. Aqui você tem uma visão melhor, né? Do humor, né? Mas aqui você consegue bater o olho aqui e você sabe como é que tá, ó, você põe aqui em cima aqui, ó, ele mostra ali direto, tá? Isso aí vai auxiliar a gente, é um mod visual, né? Temos o mod aqui de mostrar o... É... o humor do colono através de cores, aqui na parte de trás aqui dele. Temos o mod visual dos cabelos, tá? Tem uns cabelos muito loucos aí já, ó, a Juliana ali, ó, o Jaclemos também, ó. O Lennon também tem um cabelo doidão. Ahn... o que mais que eu instalei? Eu instalei a guia médica, né? O mod médico. Aqui a gente tem uma visão melhor da situação dos colonos. É... instalei também o mod dos robôs, mas por enquanto com certeza a gente não vai usar, mas ele tá instalado aí, tá? Porque nós estamos numa colônia tribal. Por que que eu comecei com a colônia tribal? Porque se eu começo num pouso forçado é muito fácil, já tem eletricidade, sabe? É um negócio meio... meio chato, sabe? É... então resolvi começar com uma colônia tribal. Ahn... o que mais? Eu tô com o mod dos dinossauros instalado também, tá? Ahn... e o restante da... ah, tá! E o mod mais importante daqui da série que é o mod de higiene, né? O mod de higiene, ó, tá vendo? Já tem algumas coisas aqui já, a latrina, o poço, ó. Se a gente clicar aqui a gente vê onde tem água disponível, ó, tá vendo, ó, pra fazer o poço. Muito bacana esse mod de higiene. A gente vai vendo conforme a série for avançando, tá? É... eu só venho usando só esse modo aqui de restrição, tá tudo no... Tudo na diversão. Eu sempre tô usando assim, nunca tive problema até o momento. Inclusive é muito bom que a diversão deles ficar cheia o tempo inteiro. E depois que a diversão ficar cheia eles vão fazer os trabalhos que tem pra fazer. E nos trabalhos eu coloquei dessa forma aqui. Se você quiser ver melhor o que que eu fiz aqui, você dá uma pausa depois e dá uma olhada, tá? Vamos começar o jogo então. Vamos lá. Deixa eu desbidar os negócios aqui, né? Pra poder pegar. Madeira, muito importante. O que mais? Isso aqui. Isso é prata? Duzanhas de prata aqui, minha rec. 20 medicinas. E eu acho que é só. Vamos começar aqui determinando um local pro plantio. Deixa eu só ver aqui. Ah tá! Falando em plantio, eu também instalei o mod do solo pra plantação. É bem bacana também. Ele dá mais 200% de velocidade de crescimento nas plantas. Ou seja, arar o terreno, né? Fora isso, tem aqui na zona de cultivo, não. Higiene. Onde que é mesmo? Não lembro. Mas tem um negocinho aqui que é tipo um springle de plantação. Mas acho que tem que pesquisar primeiro. Ah tá! Instalei também o mod protético, né? Cadê que pesquisa? Aqui instalei também o mod pra separar melhor aqui a parte das pesquisas. Tinha outro que eu sei que é melhor, mas eu não tive paciência de procurar ele. Ó o mod das próteses, tá? O mod de... A parte de pesquisa de higiene. Olha lá! A parte de pesquisa de... Bionica e cirurgia, né? Fazer transplante de órgão, medicina regenerativa e neurociência. E aqui é a pesquisa normal. Beleza? Deixa eu ver então. Ok. Vamos lá. Depois de 5 minutos aí de fala, vamos para o jogo. Qual é a primeira pesquisa que eu vou ir atrás? Eu vou ir primeiro atrás de... É... Acho que eu vou ir atrás de cantaria primeiro. Pra gente começar a fabricar os blocos de pedra aí pra... Pra ajudar na nossa... Na nossa base. Deixa eu ver. É o que eu não testei se... Mas aqui tem um lugar legal aqui pra... Pra fazer uma plantação, hein? A velocidade aqui de fertilização é de 140%. Eu não sei se eu... É... Fizer em cima se aumenta, mas eu acho que não. Mas eu acho que não. Vamos fazer aqui um... Um 10 por 10. Vamos ver. Vamos ver se aumenta. Vou fazer aqui um 10 por 10. E vamos colocar aqui pra plantar... Arroz, né? Claro. Vou botar arroz. Beleza. Tem uma paulada de carne seca. Dura 2.3 anos. Quanto eu tenho de carne seca total? 400, tá? É o básico, né? Do início da... Do tribal. Minha posição no mapa é esta aqui. Minha posição no mapa é esta aqui. Estou numa encruzilhada aqui entre um riacho e... E um... E uma estrada. E eu também... Ah, tá. Bem lembrado. Também instalei o mod de... De... Como é que se diz? De hospedaria, né? De hospedagem pra visitantes. Eles podem agora nos ajudar também nos trabalhos da nossa colônia. No caso aqui não é nenhuma colônia, né? É uma tribo por enquanto. Vamos lá. Vamos iniciar o jogo então. Eu vou ter madeira aqui no início. Eu vou fazer a plantação aqui. Acho que eu já vou fazer a parte da casa aqui nessa... Nessa região aqui de baixo aqui, ó. Vou colocar aqui estrutura. Também instalei o mod de velocidade, tá? Pra... Tem algumas velocidades mais altas aqui. Tem uma velocidade mais alta do que a... A vezes 3. E vamos fazer paredes aqui. Vamos iniciar. Fazendo os quartos aqui. Tem alguém aqui que é ganancioso. Eu não lembro quem é. Deixa eu ver. Eu acho que é a Juliana. É a Juliana é gananciosa. O Murilo é... É médico... Não, desculpa. É gay, lutador e pincersível. A Luciana é subterrânea, bela e gananciosa. O Jackson é subterrâneo e gatilho fácil. O Natan é industrioso e covarde. E o Lennon... O Lennonblema é subterrâneo, gay e tem sede de sangue. Então é provável que haja um romance aí... Entre o... Entre o Murilo e o Lennon, tá? É bem provável. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora vamos pro jogo. De fato. Madeira... Deixa eu ver... O que que eu vou aprontar aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar daqui. 30 tá bom. Por 6 aí vai ficar 5, né? Aqui dentro vai ficar com 5. É, tá bom. No começo tá bom. Mais uma área aqui de... Não sei se aqui vai ficar bom pros quartos. Como eu vou ficar acessando por cima... Acho melhor que a porta seja em cima, né? 5, então tem que ser 6. 6 aqui. Tá certo isso? Tá bom esse tamanho de carto, né? 2, 4, 5. E sobrou um botequinho ali no canto ali. Aqui vai dar pra poupar várias plantações. E portas. Fizou alguma coisa errada. 1, 2, 3, 4. Tá errado, pô. Tá errado ainda, né? 1, 2, 3, 4. É aqui, Zé Ruela. Aê, pô. O cara não sabe nem fazer um quadrado. Ah, então dá 7. 7. 7. E o último quarto ali ficou um pouco menor, né? Quero não. Vou fazer pra cá, então. E esse último quarto aqui, por enquanto... Nada. Uma porta aqui, aqui... Aqui... Aqui e aqui. Não tem cama, né? Não tem cama. Tem o... Puxonete, mas precisa de pano. Tem local pra dormir, só. Por enquanto, local pra dormir. Vou começar a espalhar, então. 4, 5. Ok. Vamos soltar devagarzinho aqui. Vamos deixar eles já começar o trabalho. Mandei eles equiparem as armas já de início. Vão comer, porque estão morrendo de fome, né? Eles vão começar a carregar as coisas depois. Primeiro vamos esperar eles construírem os quartos. Vamos dar aqui algumas tarefas pra eles aqui. Vamos cortar umas árvores. Essa área aqui... E o progresso chegou, meu amigo. Quando o progresso chega, a natureza... A natureza sofre quando o progresso chega. Beleza. Eu vou fazer aquele esquema da... Pra manter uma boa decoração. Vou... Vou colocar aqui plantio dentro de todos os quartos. Só que eu quero que plante... Dente de leão. Que é rápido de plantar e demora pra... E dá mais três cada um. Peguei alguma coisa errada aqui. Dente de leão e... Dente de leão. Beleza. Isso aqui a gente já começa... Acho que eu... Se eu tirar a cama daqui... Ó, tá vendo? Eu posso liberar aqui pra... Pra... Visitantes, ó. Se eu tirar a cama daqui... Expandir... Essa zona aqui... Ah, não dá mesmo. E é... Arenito áspero. É, vai ser a cama mesmo. Vou pôr o anel de pedra... Aqui fora, aqui. Vou pôr um aqui, por enquanto. Eu tenho um dinossauro já. Não sei o que ele come. Não sei o que ele faz. Cadê? Vamos ver aqui. Temperatura animal de carga, sim. Capacidade de transporte, 300. Chance de vingança, 10%. Domador, 3. Massa... Cadê a dieta? Dieta. Vegetais, sementes, plantas vivas, refeições, alimentos... Processados... Come praticamente tudo que o... Que o tumbo... Que o tumbo come. Ahn... Ok. Vamos lá. Vamos dar uma aceleradinha. Olha lá. O solo aqui, ó. Fica com 200%. Ó. O solo fica com 200%. Quem tá responsável pela agricultura e não tá agriculturando? É o Lennon. O Lennon tá... Ah, tá sim. Já tá decorando o quarto, ó. A gente precisa dessa decoração. Essa decoração é importante. Principalmente no início aqui. Olha lá a barrinha atrás dos colonos. Que bacana. Eu não pretendo fazer episódios muito grandes, tá? Provavelmente vai ser grande essa... Essa série. Mas eu não quero... Fazer episódios muito grandes, não. Eu quero fazer episódios aí de no máximo 20, 25 minutos, tá? Pra não ficar muito maçante pra vocês. Hum... Eu acho que eu tenho que já começar a fazer a parte do poço, né? Higiene. Olha lá. Latrina. Já tem que começar a mexer com essas coisas. Eu não mexi ainda com isso, tá? Não mexi mesmo. Eu tô... Vendido aqui, ó. Tá vendo? Estão indo buscar água aqui, ó. Estão indo se lavar no rio, ó. Olha que bacana. Olha lá. Lavando as mãos. Que da hora. Deixa eu ver... Eu não sei se junto com o mod do... 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 Do higiene Vem o mod dos germes. Eu acho que não, né? Acho que eu vacilei. Acho que eu deveria ter ainda pego o mod que tem germes, né? É uma pena a gente não poder priorizar o que a gente quer que construa. A gente tem que selecionar um colono, né? Pra construir. Que a gente... Olha lá. Já tá preparando o poço ali. Todos os quartos estão prontos. Sim ou não? Horrível. Tem pedra dentro, né? Como assim? Construção falhou, mano. O maluco, ó. Já tá plantando arrozinho. Eita! Já foi metade da carne seca. Aí, agora sim. Vamos determinar um local aqui pra levar essas pedras. Fazer uma zona de despejo aqui, ó. Transportar essas pedras. Olha lá o poço. Da hora. Fazer uma latrina, né? Esse povo começar... Opa, não fiz a cama ali. Falta, eu tenho alguém sem cama. No caso, é o local pra dormir, né? Eu não sei se vale a pena eu ir na pesquisa... Uma mobília complexa ou cantaria. Mas eu acho melhor a cantaria primeiro. Pra gente não ficar consumindo tudo de madeira. Beleza. Todo mundo, cada um na sua cama. Tá fazendo aí, mano? Tá plantando? Entendi. Lavou a mão. Beleza. Tá. Ali eu determinei que aqui a área de... É um tipo de estoque. E os quartos estão prontos. Tem quartos muito feios. Esse aqui já tá maçante, já. Já é mais ou menos, já. Esse aqui também é porque tem muita sujeira dentro dos quartos ainda. Vamos determinar agora aqui o local de... De armazenagem. Parede de madeira. Os quartos estão nessa reta aqui. Vamos pegar essa área aqui. Até aqui tá bom. Aproveitar aqui os meios de fortuna, né? Esse espaço aí tá bom, acho. Pra armazenar coisas. A zona de estoque vai ser aqui. A comida tá indo muito rápido, né? Tavam morrendo de... Ah tá, eles estavam com... Problema de alimentação. Olha os dinossauros aqui. Tá, pomba ao tamanho. Arquilanossauros. Creatura selvagem. É louco. Dieta vegetais. Ah. Vamos lá. Hum, eu preciso já de cara. Opa. Como assim? Ah tá. É... Detalhe básico, né? Que eu esqueci. Eu estou... Na dificuldade... É... Ranging piedoso, tá? Estou no Ranging piedoso. Esses bichos vão vir atacar o dinossauro? Tem que... Juntar todo mundo. Tem que comer. Peraí, ela desistiu? Ela dormiu? Que susto. Eita, pomba. Ah, o Nathan é covarde, se eu não me engano. Aí. O Murilo é nosso médico. Já tá lá o Nathan, mano. Deu muito ruim. Já de cara, já. Vou fazer uma fogueira pra preparar as carnes secas, né? Já tem umas carnes aí, já. Vida aí dele. Muito bom. Como é que tá a sua saúde? 20 horas pra... Que estranho. Ninguém tá vindo o Sara curar ele. Por que que ele não se curou? Ele tá liberado pra fazer trabalho. Ah, agora vai lá. Ah, boa. Aí, agora sim. Eu vou tentar fazer um esquema aqui. Pra... Quem deitou foi o Nathan. O Nathan é covarde, né? Por isso que ele deitou. É. Não aguenta nada de dor. Por isso que ele é vantagem. A equipa de novo só lança. Eu deveria colocar ele com arco, né? Bom. Beleza. Finalizar o primeiro episódio por aqui. É... Não vai ser fácil, tá? Vai ser uma... Uma trajetória difícil aí. Como eu falei, eu não quero fazer episódios muito longos. Esse primeiro episódio foi mais pra... Mostrar os mods e... E falar mais ou menos o que que... O que que eu vou tentar fazer aqui, tá? Vai ser uma colônia normal. É... Só evoluir mesmo. Só vou tentar evoluir o máximo que eu puder. Que o range deixar. Tá? É... Espero dicas aí nos comentários, tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.